E era cria, querido, sem cor da comunidade Respeitado no bonde por atos de coragem Sem uma reflexão, foi que ele viu a verdade E as paredes fechadas só lhe diziam saudade Já sabia, já sentia que era o fim de uma história E morrer como um homem seria roa e glória